Espera um pouquinho porque está desligado aqui os dois monitores, aí eu não enxergo só, tá doido? Como é que eu vou ver? Não falo? 2 a 0 para mim, conta os dois câmeras viu? Agora foi, agora a culpa por milagre não foi sua. Vamos lá? Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 47 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Caríssimos irmãos e irmãs, Estamos vivendo hoje uma festa bonita na igreja, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira principal da América Latina. Quero ater-me com você, para a nossa vivência, a uma expressão deste Evangelho. Maria se dirigiu apressadamente a uma cidade da Judéia. A presteza, a prontidão de Nossa Senhora, que foi à casa de Isabel, para servir. A aparição de Nossa Senhora a São Juan Diego, no México, e daí toda a devoção com o título de Nossa Senhora de Guadalupe, ela apareceu com as vestes de uma camponesa, de uma mulher grávida. E Juan Diego e Nossa Senhora ficam trocando delicadezas, chamando um ao outro de pequenino, de pequenina. Chamou minha atenção este fato, porque Nossa Senhora se coloca como servidora, como pessoa simples, Juan Diego faz o mesmo. Todos somos chamados a ser servidores uns dos outros. E com presteza, apressadamente, ir ao encontro do outro. na festa de Nossa Senhora de Guadalupe, cada um de nós se disponha a servir, a amar, a fazer o bem. É palavra de vida eterna.